Olá, daqui o Manuel Manero e antes de mais, muito bem-vindo à minha lista de e-mails, ok? O objetivo deste workshop é dar-te a conhecer um funil, como é que tu podes fazer um funil de marketing para apresentares os teus produtos, os teus serviços, a tua mensagem ao mundo através da comunicação por vídeo. Vais receber uma série de vídeos, são à volta de 8, com dicas super, super, super importantes. Eu estou todo entusiasmado de poder partilhar esta informação contigo e fica atento à a tua caixa de correio, pois são vídeos muito curtos, mas muito poderosos, porque aquilo que vais aprender e vais aplicar ao teu negócio, à tua atividade, à tua presença online, vai mudar radicalmente a forma com que tu fazes negócios, ok? Então, antes de mais, era para te dar estas boas-vindas e para te desejar muito, muito, muito sucesso na tua vida e espero que estes vídeos, porque eu tenho a certeza que vão fazer diferença, façam realmente a diferença no teu negócio. Fica atento à tua caixa de correio, o próximo vídeo é muito importante, vou-te explicar como é que tu podes descobrir o teu porquê, porque é esse porquê que vai determinar todos os outros vídeos que tu vais fazer e a tua presença e a tua mensagem para o mundo. Um forte abraço, obrigado por existires e até ao próximo vídeo. Tchau! Tchau!